Futebol, neste final de semana os times alaguanos saíram vitoriosos, todos ganharam com o placar de 1 a 0. No estádio Rei Pelé o CSA não teve medo, venceu o Sampaio Correia, atual campeão da Copa do Nordeste e é o vice-líder da Série B. Jogando em casa o azulão começou marcando no ataque, Celsinho cobrou falta pela direita, mas foi só um susto para Andrei. O Sampaio tentou responder, mas William mandou a bola bem para longe do gol. O azulão foi para cima de novo, mas Walter não aproveitou a chance e teve ferrugem também neste chute de fora da área. E pela direita, mais uma vez, Celsinho encontra Daniel Costa, mas o camisa 10 chutou fácil para a defesa de Andrei. É, parece que só dá o azulão, mas nessa aí Walter deu para assustar o goleiro. E tanto que foi pela direita que o azulão achou o caminho. Celsinho tocou para Walter que de primeira marcou 1 a 0 em cima dos campeões da Copa do Nordeste e, claro, levou a arquibancada ao delírio. No segundo tempo, o Sampaio Correia tentou de todo jeito, como nessa cabeçada de Alisson. Só que o CSA respondeu com um chute do Tidira. E na pressão, ainda teve o segundo gol do azulão, Niltinho, de cobertura. Mas lembra que eu disse que foi só 1 a 0? Pois é, o Bandeirinha marcou o impedimento. Mas também lembra que eu disse que o jogo é de um time só? Então, o CSA continuou na pressão. Niltinho arriscou. Na sequência, Niltinho teve outra chance na falha da zaga. Olha só. E o Sampaio Correia apertou nessa cobrança de falta aí, vê. Mas Danilo cabeceou para fora. Depois foi a vez de Hugo Cabral tentar o dele. E aí o Sampaio Correia acordou e, por pouco, não marcou o empate com o Carlão. E teve outro gol, viu? Walter, inspirado. Mas lembra que eu falei que foi só 1 a 0? Esse também foi impedido. Dois gols impedidos na mesma partida. E o jogo terminou, como eu falei, tá lembrado? 1 a 0. Parabéns, CSA. Osulão volta ao campo nesta sexta-feira para enfrentar o Fortaleza às 9h30 da noite no Rei Pelé. E o CRB venceu o Boa Esporte por 1 a 0 lá em Varginha, em Minas Gerais. Com o resultado, o Galo saiu da zona de rebaixamento e ganhou cinco posições na tabela. Em campo, o Boa Esporte entrou com garra. Teve uma oportunidade logo no início do primeiro tempo. Mas faltou algo. Foram poucos lances a gol. E sempre que o time de Varginha avançava contra o adversário, a bola não entrava. Aos 39 minutos, Tales bateu. Mas a bola saiu. Escanteio para o time de Varginha. Manuel também tentou. Mas não foi dessa vez. O primeiro tempo terminou assim. Nenhum dos dois times balançou as redes. O segundo tempo não começou tão diferente. Os times não conseguiram chegar no gol. Com isso, começaram as substituições. E parece que deu certo. Pelo menos para o CRB. Aos 22 minutos, Neto Baiano de Canhota abriu o placar para o time de Maceió. Aos 29 minutos, o zagueiro do Boa Esporte foi expulso depois deste lance em que ele divide bola com Rafael Costa. E não teve jeito. O Boa Esporte, mais uma vez, não conseguiu levar a melhor em casa. Com este placar de 1 a 0 para o CRB, o time de Varginha completa oito partidas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Galo. O CRB alcançou a marca de 18 pontos, respirando na luta contra a zona de rebaixamento. Sábado, o time vai até o estádio Alfredo Giacone para encarar o Juventude, às 4h30 da tarde. Outras informações e as nossas reportagens no portal op9.com.br e o Jornal do Estado termina aqui. Amanhã tem mais às 7h15 da noite. Eu estou esperando todo mundo. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.